Sejamos unidos, amigos reais, servindo ao Senhor com fiel devoção A nossa bandeira é de amor e de paz, mas de íntima luta de renovação Ó bom Frei Luiz, ó bom Frei Luiz, amigo do bem, amigo do bem Nos guia feliz, nos guia feliz pela vida além, pela vida além Que em todos momentos, que em todos momentos de dor e de alegria De dor e de alegria, esteja Jesus, esteja Jesus em nossa companhia Que a fé no trabalho seja nosso lema, construindo na terra o nosso porvir E a caridade será nosso emblema, em prol da criança no bem de servir Ó bom Frei Luiz, ó bom Frei Luiz, amigo do bem, amigo do bem Nos guia feliz, nos guia feliz pela vida além, pela vida além Que em todos momentos, que em todos momentos de dor e de alegria, de dor e de alegria Esteja Jesus, esteja Jesus em nossa companhia A história Jesus em nossa companhia A história Jesus em nossa companhia A história Jesus em sua companhia Obrigado.